A FACU YAMU VOR SINCE YAMU YOR DESCOUP A SEIA DOR ME YOR O MAG DEMONIO O MAG DEMONIO Se cara que estima, né, e a dança, oh, tem que ir pra Auxei e contra, mata uencar e neta, no Se cara que estima, né, e a dança, oh, tem que ir pra O lujo que promete, se la troca tam Eu juro aí que o suci, causa em raja, eu neveu lá, claro Oh, 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 oh Rona, 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 não é legal É que lá roxido, catácao se é a domyo Oh, 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 oh Rona, 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 não é legal É que lá roxido, catácao se é a domyo, a domyo Rona, 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 não é legal Muita é a tua vida Há fracuí e múvão Há fracuí e múvão Sinc să é a noi în noi, disculpa, răuze de meu Răuze de meu Răuze de meu Há pra que eu move on Se eu sei no ilô, se eu passei a dormir Há 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 há, eu sei a dormir Há pra que eu move on Se eu sei no ilô, se eu passei a dormir